Pessoal, acabamos de votar agora o voto impresso, a PEC do voto impresso, a proposta de emenda constitucional. Estou aqui no plenário ainda e nós sepultamos de vez esse assunto. A proposta de emenda constitucional que propunha o voto impresso, que na verdade criou um factoide. Um factoide para deslegitimar o processo eleitoral, para gerar, na verdade, um disfarce para a derrota de Bolsonaro nas eleições, para afrontar o parlamento, afrontar o poder judiciário, afrontar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, para deslegitimar a democracia, foi finalmente sepultada nesse plenário. Eles precisaram de 308 votos, tiveram 229 votos e nós conseguimos finalmente derrotar esse assunto e sepultar de vez no plenário da Câmara. Uma vez derrotado aqui, não irá ao Senado e esse assunto morre na legislatura. Portanto, está garantida a urna eletrônica, está sepultado o tema do voto impresso, está validado o processo democrático das eleições no Brasil. Foi um esforço enorme, muitos deputados se retiraram da votação para não dar o voto, na medida em que não conseguiram resistir a essa pressão, o que nos ajudou. Assim mesmo, o governo pressionou demais, as redes sociais pressionaram demais, eles conseguiram votar ainda pouco mais de 200 votos, mas não conseguiram atingir o número necessário para uma proposta de emenda constitucional. Portanto, está derrotada a mudança constitucional e esse assunto finalmente foi sepultado, derrotado dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Estamos aqui acabando a votação, para vocês verem. Estamos ainda no plenário, os líderes das bancadas ainda estão falando, mas a ordem do dia terminou nesse momento. Então, estou feliz, nós conseguimos dar esse salto e agora vamos partir para o assunto que nos importa, que é discutir a vacina, discutir o emprego, discutir a extrema pobreza, partir para as votações que mais importam ao povo brasileiro. Então, estamos juntos, vitória no dia de hoje para a democracia brasileira. Um grande abraço para vocês e obrigado por vocês terem nos acompanhado. Até aqui. O que é o presidente da República? 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 Quem faz a tua verdade? De onde veio aquela história? São suspeitas que as falas do presidente da República. Como é que alguém eleito na esquerda não tem que ver essa?